Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Mobley, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T22 contra 4T23, depois a base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 18,5% de R$ 175.751 para R$ 143.240, um recuo de R$ 32.510, resultado bruto caiu 16,2%, prejuízo operacional passou de R$ 18.573 para R$ 22.849, um aumento de 23%. Menos R$ 4.276, e o prejuízo do período aumentou 25,6% de menos R$ 16.852 para menos R$ 21.167, um aumento de menos R$ 4.315, um aumento de menos R$ 4.315, pontos percentuais de 42,3% para 43,5%. Margem operacional aqui recuou 5,38pp, negativo para mais negativo, e a margem líquida recuou 5,19 pontos percentuais mais de menos R$ 9,59 para menos R$ 14,78%. Então aqui não está legal, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 15,7% de R$ 123.813 para R$ 143.240, um ganho de R$ 19.427, resultado bruto subiu 17,7%, resultado operacional aqui, prejuízo operacional passou de R$ 23.980 para R$ 22.849, uma melhora aí, uma queda no prejuízo operacional operacional de R$ 1.130, ou 4,7% de redução. E o prejuízo do período reduziu 12,9% de menos R$ 24.292 para menos R$ 21.167, uma redução de R$ 3.125, margem bruta subiu 0,75 ponto percentual de R$ 42,75 para R$ 43,5%. Margem operacional melhorou aqui, R$ 3,42 PP e a margem líquida melhorou R$ 4,84 PP, passou de menos R$ 19,62% para menos R$ 14,78%. Então estamos vendo aí algum progresso aqui, né? Na base trimestral, ganho de receita aí, resultado bruto melhorou aqui, redução do prejuízo operacional e do prejuízo líquido também. Pequeno progresso aí, né? Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 14,9% de R$ 637,000 para R$ 541,943, um recuo de menos R$ 95,115. Resultado bruto, caiu 7,5%. Resultado operacional, prejuízo operacional aqui, reduziu 10%. Passou de menos R$ 96,115 para menos R$ 86,495, uma redução de R$ 9,619, um recuo de R$ 9,619, um recuo de R$ 5,2% de menos R$ 89,838 para menos R$ 85,145, uma redução de R$ 4,693. Margem bruta subiu 3,5 pp, passou de 39,9% para 43,4%. Margem operacional reduziu 0,87 pp e a margem líquida caiu 1,61 pontos percentuais de menos 14,1% para menos 15,71%. Então aqui tivemos aí de negativo, né? Que era de receita, resultado bruto aqui, também com os custos aí, apesar de uma melhora aqui no resultado operacional e no lucro do período aqui, no caso prejuízo, né? Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,80. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,21. Pele negativo aqui, menos 2,76 em função dos prejuízos. PSR tá baixinho aqui, 0,43, porém, para aproveitar um PSR bom, tem que haver um contexto todo aí, né? Um conjunto aí de resultados. PPP, 0,5. A ação está com desconto de 50%, ó. Estamos pagando R$ 2,21 por uma ação que vale R$ 4,42, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 18,1% em função aqui do prejuízo dos últimos 12 meses. Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, uma variação de menos 20.765. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23. T23, teve uma leve queda aqui, número de ações 3T23 para o 4T23, não teve alteração. Valor de mercado, R$ 235,342, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido positivo no trimestre, R$ 1,683, com prejuízo acumulado de menos R$ 625,692. A alavancagem aqui está ok, porque a empresa possui posição de caixa positiva, em dívida líquida negativa, caixa positiva de R$ 116,590. Então, aqui tudo certo, com patrimônio líquido de R$ 471,027. Vamos ver aqui a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita caiu 14,9% e os custos caíram 19,9% também. Resultado bruto caiu 7,5% de R$ 254,188 para R$ 235,179, uma queda de R$ 19,008. Despesas, vendas gerais, administrativas caíram 8,5%, perdas pela não recuperabilidade de ativos, variação de menos R$ 529,000 aqui. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, caíram 39% de R$ 1,944 para R$ 1,185, variação de menos R$ 759,000. Com isso, o prejuízo operacional aqui passou de menos R$ 96,115 para menos R$ 86,495, uma queda aí de 10% no prejuízo operacional, ou R$ 9,619 de melhor aí, né? Resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras de R$ 6,277 para R$ 1,351, uma queda de 78,5% ou menos R$ 4,926. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, e aqui também, lucro ou prejuízo do período, no caso prejuízo, passou de menos R$ 89,838 para menos R$ 85,144, uma queda de 5,2% no prejuízo, ou R$ 4,693, um pequeno progresso aí, né? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 1,96, com base na cotação R$ 2,21, um ganho de R$ 0,25 ou 12,8% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 1,79, com base na cotação R$ 2,21, um ganho de R$ 0,42 ou 23,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,95, fecharam o ano valendo R$ 2,03, uma queda de R$ 0,92 ou menos 31,2%. Então, aqui vemos que ela acumula alta de 23,5% de um ano pra cá, a receita caiu 14,9%, o resultado bruto caiu 7,5% e o prejuízo do período reduziu 5,2%, ok? Porém, prejuízo ainda, né? Vamos ver aqui, então, o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, aqui, ó, R$ 2,95 e caiu aqui, né? Então, mês de abril aqui, lá no fundo, hein? R$ 1,70 ali, R$ 1,75 e passou a subir aqui, né? O mercado antecipando aqui era da Selic, saltou lá pros R$ 4,70, R$ 4,80, hein? E passou a corrigir, né? Então, os resultados também precisam colaborar, né? Quando temos essas altas expressivas, porque falta um caminho muito longo aí, hein? Pra voltar lá pra estreia aqui da bolsa, ó, lá nos R$ 26,00, hein? Tem muito chão pela frente, hein? Esperamos que chegue, mas tem muito trabalho aí a ser feito, hein? Vamos ver aqui alguns números. Então, do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 16,5% de R$ 175,751 para R$ 146,736. E o prejuízo aumentou 33,7% de R$ 16,852 para R$ 22,539. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,7% para R$ 128,154 e o prejuízo caiu 23,9% para R$ 17,147. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 3,4% para R$ 123,813 e o prejuízo aumentou 41,7% para R$ 24,292. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos aqui um pequeno progresso, né? Tivemos um ganho de receita aqui e uma leve redução no prejuízo, mudando um pouquinho aqui a curva, né? A direção aí do gráfico da receita. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 2,9% de R$ 274,890 para R$ 267,053. E o prejuízo aumentou de R$ 39,686 para R$ 45,459, um aumento de 14,5%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita caiu de R$ 335,389 para R$ 267,000. E o prejuízo aumentou de R$ 36,000 para R$ 45,459, um aumento de 14,5%. E o prejuízo reduziu de R$ 53,755 para R$ 39,686. Gráfico aqui, receita não está muito bom não, hein? Observando aqui por semestres. Vamos ver aqui então, 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 11,7% de R$ 721,390 para R$ 637,059. E o prejuízo aumentou de R$ 84,809 para R$ 89,838, um aumento de 5,9% no prejuízo. E aqui já observamos 2022 para 2023, tivemos aí queda de receita e o prejuízo reduziu um pouquinho aqui em menos 5,2%, porém a receita precisa subir, hein? Apesar aqui de um leve progresso que nós observamos aqui, 3T23 para o 4T23, a empresa possui muito trabalho aí pela frente ainda, hein? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Mobley, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima!